Segue uma dica para quem quer treinar desenho. Fui fazer um passeio no Centro Histórico de Porto Alegre, junto com a minha querida filha do coração, a Eduarda, e aproveitamos para desenhar um espaço da Praça Marechal Deodoro, também conhecida como Praça da Matriz. Escolhemos um lugar e algo ali da praça para desenhar. A Dudinha estava bem adiantada no desenho dela, mas teve que parar porque tinha um dog bem fofo querendo fazer amizade. Era domingo, a praça estava bem movimentada e eu nem sabia que tanta gente ia ali aproveitar no fim de semana. Mas enfim, conseguimos terminar nossos desenhos e eles ficaram assim. Esse é o da Dudinha e esse é o meu. Ah é, a dica é... Leve sempre um lápis e um caderninho, um sketchbook, em seus passeios para treinar desenho de observação e melhorar cada vez mais o seu traço e percepção visual.